Olá! Existem diversos fatores que são importantes a serem analisados antes de comprar um cão. Por isso, no vídeo de hoje iremos dar algumas dicas para quem pensa em adquirir um amigo de estimação. O cão deve se adaptar à sua vida e não à sua vida à do cão. Pesquise antes sobre o tamanho que o cão vai ficar. Caso mora em condomínio, procure saber se cães são aceitos e até quais tamanhos são aceitos. Aprenda sobre a raça desejada. Se late muito, se come muito, se precisa de muito exercício. Nem sempre o cão pequeno precisa de pouco espaço. Ou o cão grande precisa de um espaço enorme. Se informe se a raça desejada solta muito pelo. Isso pode ser um problema. Afinal, cães de pelo curto podem soltar muito pelo. E cães de pelo longo, às vezes, não soltam tanto. Saiba que terá que gastar dinheiro com ração, veterinário e banho. Afinal, seu melhor amigo não é um objeto e precisa de cuidados. É importante também, caso já tenha outro cão, saber se ele se sociabiliza com um novo amigo e vice-versa. Pesquise preços. Nem sempre o mais caro é o melhor. E nem sempre o mais barato é a melhor compra. Pesquise também a idoneidade do local onde está adquirindo. Certifique-se de que o cão está devidamente vacinado e vermifugado. E mais do que tudo, procure se informar sobre o padrão da raça. Assim não irá adquirir gato por lebre. Exige o pedigree. Ele custa barato e fica pronto na hora em nossas séries. Ou em até dois dias úteis é enviado. Essa coisa de pedigree demorar e custar caro é balela. Escolhendo a raça que mais se adequa a você, poderá ter uma das melhores experiências de sua vida. Tomando esses cuidados, além de evitar problemas, você terá sem dúvidas o amigo mais fiel que alguém pode ter. Um cão. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.